Música 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 Sejam bem vindos a mais um vídeo da Tadrigem e desta vez trago-vos aqui uma pequena modificação um lipozinho do Ebay que eu já apliquei como vocês já viram aí o vídeo também já viram aí ou vão ver agora o antes e o depois para comparar um lipozinho barato do Ebay isto do Ebay ou da Jig por exemplo mandei-me a aplicação da Jig já disse que mandei-me muito material de lá custou à volta de 16€ e é assim isto não parece que o material seja nada de especial isto tem uma película vermelha que se tira fora e fica... tem a cola depois atrás aqui nesta parte aqui assim só daqui até aqui e o resto como é óbvio não tem cola isto é borracha e pá acho que altera logo o visual todo do carro mas isto não me parece que vai durar muito tempo portanto a minha ideia seria aplicar aqui estes parafusos com estas anilhazinhas para ficar mais bonito mas estes parafusos são grossos demais para isto mas vamos ver como é que isto fica depois mostro-vos o resultado até já vai e vou acabar por meter só Só os parafusos, só o começar a gozar comigo. Agora ter a fita de outra cor acho que estraga um bocado. Eu não estou a conseguir tirar a fita mas vou tirá-la. Se calhar já me mostres sem a fita como é que fica. Obrigado ao Ruben já agora que foi ele que me deu esta fita. Mas pronto, vai-lhe cair fora. Olha, ficava bem era aqui no BM a fita. João, não sei se vês no meu canal, mas se vires, tens aqui um carro muito fixe e se quiseres a fita, eu ofereço-te. Mas pronto, o carro tem que ficar para aí também. Mas acho que ali no E30, uma garagem do aço. Mas o meu definitivamente não fica bem. Saltou fora e eu agora vou dar uma voltinha nele e pronto. Deixem aí esse maravilhoso gosto que vocês têm deixado. E deixem o vosso comentário se gostam mais ou se não gostam mais. E não se esqueçam de subscrever o canal. Tão só, acho curioso partilhar isto convosco. Eu estava aqui a olhar para o meu antigo filtro combustível que esteve aí em vídeo no canal quando eu troquei. Apesar de eu não ter mostrado que eu tinha trocado, mas mostrei que eu tinha posto novo, mas não mostrei a trocar. Eu decidi abrir o meu antigo filtro combustível, parti-lo e abrir o meio para ver como é que o carro estaria de filtro combustível anteriormente. Se tinha sido trocado há pouco tempo. Se provavelmente até estaria lá desde que o carro foi comprado. Ele até tem bom aspecto relativamente. Está mais suja em baixo, como é houve, do que em cima. Mas é assim, acho que não aparenta ter muito desgaste. Provavelmente até estaria assim tão mal quanto esse filtro combustível. De qualquer maneira na altura já ficou um novo. Nada, é sempre melhor, eu acho que sim pelo menos. Vou mostrar-vos agora aqui o lipo. É isto que eu pus ali, sobrou este bocado. Esta fitinha vermelha puxa-se assim. E esta parte aqui é a que agarra o carro. Não há uma cola muito forte, por isso é que eu decidi pôr os parafusos com as anilhas. Que já decidi tirar e já as tirei. Mas eu já as tirei. Para desistir da ideia. Bem, tinha posto aqui assim, na matrícula, está os parafusos de volta. E aqui no lipo também só está os parafusos. Deixei só ficar anilhas aqui na ponta. Para apertar melhor contra... Porque ali na ponta vai ter tendência a sair mais facilmente, a levantar mais facilmente. E pá, não fica assim tão mal ali na ponta. Num dos próximos vídeos. Bom, bem. Podem esperar uma novidade. Que alguns vão adorar. Outros vão odiar no carro. É a minha opinião. Acho que muita gente vai odiar. Muita gente vai achar que é azeitereça mais. Mas muita gente vai gostar. Eu acho que vai deixar o carro mais vivo. O carro apesar de a gente já lhe ter dado muito mais vida. Ainda está aqui uma coisa que eu acho que não fica assim muito bem. Nunca foi da minha opinião. Acho que está simples demais. Preciso de uma coisa que chame mais a atenção. Esperem pelo próximo vídeo. Se calhar não é no próximo já. Mas esperem pelo próximo vídeo deste ano. Vídeo pequenininho pessoal. Já me tinha despedido e tudo. Mas agora como me decidi trocar isto. Um novo despedimento. Estão todos despedidos. Vá pessoal. Grande abraço. Vá pessoal. Vá pessoal. Vá pessoal. Vá pessoal. Já? Vá pessoal. Vá pessoal. Vá pessoal. Tchau, tchau.